Nem bem amanheceu na Estância Três Marias, seu José e a esposa Dona Maria já estão na lida preparando os animais para a primeira ordenha do dia. Começa cedo, né? É cedo que o serviço rende. Férias não tem, né? Sítio não tem férias, não tem hora também. De manhã até a noite, se precisar. São mais de 30 anos de união. O companheirismo, paciência, respeito e a paixão pelo leite são os ingredientes da fórmula desse casamento. Eu nunca havia mexido com leite, apenas gostava. Mas mexer não, aprendi com ele e agradeço muito. Porque hoje em dia está ótimo, graças a Deus. O casal tem duas filhas, as outras Marias, que batizam a propriedade. Elas trabalham na cidade, mas o marido de uma delas ajuda os sogros na Estância. Eu trabalhava na cidade, trabalhei lá cinco anos. E nesse longo tempo eu conheci a filha do seu Zé. Então aí sempre eu vinha para cá, ajudava. E passou o tempo, faz dois anos que eu estou aqui ajudando ele agora. Tirando leite, tratando gado. Juntos eles ordenham 37 vacas duas vezes ao dia e lidam com os desafios de uma propriedade leiteira. Um deles é o carrapato, que estressa o bovino e pode comprometer a produção de leite. Ixi, é uma dor de cabeça e das grandes, né? E foi aí que o seu Zé pediu a ajuda da Orofino. Num domingo o casal estava assistindo ao nosso Orofino em Campo e viu que podia ter a assistência técnica da empresa aqui na Estância 3 Marias. E aí eu pensei, se tem um consultor perto da gente, que é a propaganda que faz lá, tem que ter um aqui perto de mim. Aí eu procurei o Alex. Na Rio Alta, eu falei com o vendedor lá, ele falou do Alex e veio aqui e estamos batendo firme. Na cidade é o mosquito da dengue e no sítio é o carrapato. O consultor técnico fez a análise do rebanho e passou o protocolo estratégico para o nível de infestação da fazenda. Em menos de 24 horas que foi feita a solicitação, eu vim atender o seu José e de imediato a gente já entrou com o protocolo para resolver o problema dele. Porque querendo ou não, o carrapato é um desafio muito alto que a gente tem e é um fator imediato que altera a produção de leite. Estou vendo o resultado, né? Então é muito cedo para dar um parecer já correto que deu, funcionou. Mas de início já está muito bom. Então eu acho que vai valer a pena. Esse casamento está apenas começando. E o que o ouro finicã puniu, o carrapato não separa. Ah, vai ser, vai ser longo sim. Do jeito que eu estou vendo o começo vai ser, vai ser longo sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto